Oi e Sanjo, bem-vindos a Um Como. Hoje vamos fazer um experimento de densidade, com três líquidos diferentes. A única coisa que vamos precisar é um recipiente onde vamos colocar água. Dentro da água vamos colocar um colorante. Pode ser qualquer um, só mesmo para colorir. Depois vamos colocar mel e vamos deixar repousar. Por último vamos colocar azeite e vamos deixar repousar por uns minutos para que eles se separem. Agora vamos fazer a prova das densidades. A primeira coisa que vamos colocar é esse anel aqui. Como podem ver, ele vai até o fundo do recipiente, nesse caso do copo. O seguinte vai ser um tomate chéri. Porque o tomate tem um peso mais pequeno que o anel, ele não vai cair até o último não. Ele vai ficar ali no meinho. Em terceiro lugar vamos colocar uma tampa de uma garrafa. Pode ser metal, pode ser plástica. Tem que ser mais leve que o tomate. E por último vamos colocar uma goma. Essa goma não vai afundar não, porque ela é muito leve e vai ficar no topo do copo. E no final ficamos com esse experimento. Com três densidades diferentes e três líquidos diferentes. Ideal para qualquer experimento que faça na escola. Agora não esqueça de passar no canal, onde teremos mais experimentos fantásticos como esse aí. Se você gostou do vídeo, coloca um like. Faz uma subscrição ou então partilha com seus amigos. Vemo-nos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho